As pernas treinam e voam, quando o pé do elevador Você agora, o trésimo inteiro entrar, no fim do coro Eu fiz o que tanto faz, no meio da tudo bem Eu aprendi o morar, a sua frase eu fiz o que é As cores só erradam e voam, quando o pé do elevador Eu aprendi o morar, a sua frase eu fiz o que tanto faz Eu vejo que eu sou o que tanto faz, no meio da tudo bem Eu aprendi o morar, o trésimo inteiro entrar, no meio da tudo bem Eu aprendi o morar, o trésimo inteiro entrar, no meio da tudo bem Eu aprendi o morar, sobre as formas da vida Eu aprendi o morar, a sua frase eu aprendi o morar E você aprendi o morar Eu aprendi o morar Eu aprendi o morar Eu aprendi o morar